Mais um ano com essa camisa, Diego? Orgulho, conquista, né? Como eu sempre disse, com todo respeito aos nossos adversários, temos um elenco maravilhoso e fazer parte desse elenco já é um orgulho grande pra mim. Cada temporada é uma vitória. Estar aqui novamente com o manto sagrado, jogando, me divertindo, é realmente um prazer muito grande. Fazer gol, melhor ainda, então, completo. Ali do meio pra frente já fez quase tudo com a camisa do Flamengo. Como é que tá sendo esse início do Paulo Souza, você atuando aqui no meio-campo do Flamengo? Bom, eu acho que, principalmente no momento que estou, eu tô aqui, se possível, né? Eles não precisam, mas pra facilitar o trabalho dele, né? No que for, no que couber a mim. Ele tem feito um excelente trabalho, muito bem organizado. A equipe é um elenco que gosta de aprender, gosta de trabalhar. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. Obviamente, pés no chão, temos o que evoluir, iremos evoluir. Mas tô muito satisfeito, muito satisfeito com a equipe. Com o trabalho do Paulo e comigo também. Semana que vem, mais uma decisão pronta e pra entrar mais uma camisa do Flamengo? Mais uma decisão, tem sido uma rotina, graças a Deus, pra nós. E cada decisão traz as suas dificuldades. E nós temos que manter a humildade, muito trabalho. Vamos enfrentar uma equipe muito qualificada, mas vamos com confiança em busca desse troféu. Ok, obrigado ao Diego. Esperar aqui a chegada do Pedro, Marcelo Outro, que entrou no segundo tempo e já deixou a sua marca. Fez mais um gol com a camisa do Flamengo. Como é que foi esse segundo tempo pra você? Os minutos que você tem, vai aproveitando, né, Pedro? É, com certeza, né? Eu sempre vou querer aproveitar cada minuto com essa camisa. Fui feliz ali com o gol, mas feliz demais pela participação de todos, né? A equipe foi muito bem, né? Tá no início do trabalho, mas já dá pra mostrar um pouco a cara que o Mister quer. E graças a Deus saímos com a vitória, que é a mais importante. E essa dupla com o Gabigol vai dando liga, vai ganhando sequência? Como é que tá se sentindo? Não, com certeza, né? Como eu sempre falo, eu me sinto muito confortável ali jogando com ele. Mas não só com ele, com todos ali da frente. A gente procura sempre se entrosar ao máximo. E graças a Deus tá dando certo. Eu espero poder evoluir cada vez mais e dar sequência no trabalho. Ok, obrigado ao Pedro. Mais um autor de gol aqui nessa olhada do Flamengo. Camisa do Flamengo, o que representa pra vocês? Demorou um pouquinho, bastante. Feliz porque a gente tá treinando. Sabemos que a bola para é muito importante pra definir jogos. Então é importante que a gente fez dois gols e continuasse essa pegada aí. Ok, obrigado ao Rasca. Os jogadores oferecem-nos de uma forma diferente. Os adversários queriam-nos também tomadas de decisões diferentes. Mas o importante é manter todos os grandes conceitos e os nossos maiores princípios do jogo sempre presentes. Seja com que jogador for e seja com que sistema for utilizado. Esse, sobretudo, é pra mim o mais fundamental. O Flamengo tem daqui a uma semana uma decisão importante, você falou sobre isso. E tem o jogo de hoje, tem o jogo de quarta-feira. Como é que foi a estratégia? Você já tá pensando hoje, planejando o time a partir de hoje pra essa decisão contra o Atlético? Nós temos que ir preparando o nosso time jogando, porque, como eu tenho vindo a dizer, o tempo de trabalho ou de possibilidade aquisitiva normalmente passa-se mais no treino. E isso precisa ser mais largo, mas depois falta o processo competitivo. E esse nós temos a utilizá-lo para irmos podendo crescer em todo esse processo aquisitivo de conceitos e de princípios. Com vista, com certeza, aos jogos fundamentais. E os jogos fundamentais para nós é já dia 20. Mas nunca esquecendo que no nosso clube, com a nossa nação, todos os jogos são fundamentais, todos os jogos são para vencer. Sabemos que vamos ter alternâncias entre qualidade de jogo durante o próprio jogo e alguns momentos com um pouco mais dificuldade. Mas tenho a certeza que temos vindo, tenho a certeza porque tenho visto, temos vindo a evoluir em termos de ideia, em termos de princípio, em termos de conceitos, em termos físicos também, que depois vai nos dar consistência em breve a tudo aquilo que nós fazemos perante qualquer adversário. Logo de cara, atrapalhou um pouquinho a estratégia do time? Verdade, a gente montou a estratégia, né, a professor Cala com o Andrezinho. Tomamos um gol muito cedo aí, nos complicou um pouco, depois retomamos o jogo, tomamos outro gol ali que, no meu ver, não foi falta, mas não cabe a gente falar, né. Vamos ver o que o professor tem que passar para a gente aí no intervalo, para a gente ver se a gente consegue. Legal, legal, a gente conseguiu o primeiro gol para conseguir a reação. Obrigado ao Rafael.